Olá pessoal, está começando mais um Minas Rural. Eu estou de volta também ao programa depois da minha licença maternidade com energias renováveis. Vamos então ver o que a gente preparou para o programa de hoje. Em matéria orienta produtores que tiveram lavouras afetadas pelas fortes chuvas de granizo que atingiram especialmente o sul de Minas nos últimos dias. No Vale do Rio Doce a cultura do café Conilão cresce cerca de 30% ao ano, especialmente entre agricultores familiares. E já que estamos falando de café, temos ainda uma dica técnica sobre a torra artesanal do grão. E tem receita de bolo brevidade. Hum, saboroso, leve e muito fácil de fazer. As fortes chuvas que atingiram Minas Gerais nessa última semana, regiões como Matas de Minas, Oeste e especialmente o sul, geraram prejuízos importantes em diversas culturas como feijão, laranja, café. Os técnicos da Imatera, a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado, já estão em campo orientando os produtores. E a gente ouve agora o coordenador técnico Sérgio Braz Regina dando mais orientações e ele recomenda cautela. Minas Gerais esta semana foi atingida pela maior chuva de pedra de sua história. Regiões como o sul de Minas, as Matas de Minas e o Centro-Oeste Mineiro tiveram relatos de perdas em várias culturas. No sul de Minas, que talvez tenha sido a área mais afetada, relatos de perdas na atividade de fruticultura, muito importante para a região, e na cafeicultura foram de danos muito severos. A Imatera Minas Gerais vem nessa hora orientar aos produtores que tenham cautela nas medidas adotadas, que procurem assistência técnica, procurem o técnico da Imatera, para orientá-los na melhor forma de atacar o problema. Não se precipitem com podas, às vezes desnecessárias, ou com o uso de produtos milagrosos. Não façam nada sem um acompanhamento técnico do seu consultor. É um momento difícil, a gente sabe. O produtor tem que ficar atento às medidas para se resguardar do ponto de vista do crédito rural. Também, elaboração de laudos, fotografias dos danos o mais breve possível. Mas a gente deixa uma mensagem para vocês. É um momento triste, mas a Imatera Minas Gerais está do lado de vocês, e a gente vai sair dessa da melhor forma possível. Um abraço para todos. E se você é produtor, tem financiamento, crédito rural, principalmente do Pronaf, tem direito ao seguro do Proagro nesses casos. Quem explica é o coordenador William Araújo. A Imatera Minas Gerais, por intermédio de seus extensionistas, orienta a todos os produtores rurais que foram afetados pelas chuvas de granizo que ocorreram em nosso estado nos últimos dias, a procurar o mais rápido possível os agentes bancários, onde ele fez a contratação do crédito rural a partir de 1º de julho de 2022. Essas operações, em especial aquelas do Pronaf, elas são cobertas pelo seguro do Proagro. E o produtor tem o prazo de 3 dias após o ocorrido do evento para comunicar ao agente financeiro para que ele possa indicar qual o profissional que realizará a vistoria nessas lavouras afetadas. E nós pedimos também que o produtor retire fotos dessas áreas que foram afetadas, da sua propriedade, das lavouras, das instalações, que muitas instalações, principalmente aquelas dedicadas à criação de animais, elas foram afetadas por a chuva de granizo de grande intensidade que ocorreu. E isso é importante para que na elaboração do laudo se tenha o histórico e o registro desse evento ocorrido. Também ele deve ter em mão as notas fiscais de compra de insumos, análises de solo que foram base para essa compra desses insumos, para que ele possa recorrer ao prêmio do seguro, caso ele seja beneficiado. E aqueles produtores que contrataram o seguro agrícola, que são os demais produtores, eles devem entrar imediatamente em contato com as seguradoras, para que elas encaminhem o perito, as suas propriedades, para realizar essa vistoria. Então nós pedimos a calma aos agricultores, nesse momento é um momento difícil, que houve a perda, mas ele deve manter a calma, procurar o escritório da EMATER mais próximo para orientações e proceder da forma mais correta, para que os prejuízos causados sejam minimizados, ou pelo menos o produtor tenha assistência técnica adequada nesse momento tão difícil. E você gosta de café? É a segunda bebida mais consumida do mundo. Em média, o brasileiro toma de 3 a 4 xícaras de café. E para se dar uma bebida de excelência, a torra é um dos processos mais importantes. Então, na dica técnica de hoje, tem um passo a passo de como fazer a torra artesanal do grão. A torra é o processo mais importante do beneficiamento do café. Mas antes de iniciá-la, é preciso atentar a higiene do local e fazer uma etapa anterior, a peneiragem. Aqui está sendo usada a peneira de número 16, para grãos médios. Após a peneiragem, é feita a seleção manual dos grãos, que é a retirada de todos aqueles que estiverem com alguma imperfeição. O objetivo é ter grãos mais uniformes, refletindo assim no aspecto e no sabor da bebida. Olha aí, gente, ó. Com casca, com verde, todos os efeitos. E aqui o grão que nós já selecionamos, ó. Na hora da seleção, são retirados os grãos pretos, verdes e ardidos. Também os grãos quebrados, brocados e xoxos. Os três piores defeitos do café é o preto, verde e ardido. Então, o preto, ele é um grão de coloração preta, opaca. É o pior defeito encontrado no lote de café. É um grão que é empodrecimento. Então, não é um grão apropriado para nós deixarmos no nosso café. O grão ardido é o grão que pode ser resultado de alguma fermentação de microorganismos, que pode ocorrer na lavoura, na secagem, no terreiro. É o segundo pior defeito de um lote. E os grãos verdes é o grão que é colhido verde. Então, esses defeitos, eles afetam a qualidade da bebida, sendo considerados os três piores defeitos. Mas nós temos ainda outros defeitos. Os grãos quebrados, gente, é o grão que acontece às vezes assim, que seca muito, né, quando vai da lavoura ou mesmo quando, às vezes, uma máquina com um funcionamento inadequado acaba quebrando os grãos. O brocado, nós encontramos muito pouco aqui no nosso café, né, Elisângela? Ele é um grão que é atacado às vezes na lavoura por insetos da broca do café. E aí tem que cuidar dele na lavoura com pulverizações. Durante essa coleta, é também preciso retirar cascas, paus, pedras que, eventualmente, estejam junto do café. É no momento da torra que o grão expressa seus aromas e sabores. O processo é composto por três etapas. A secagem, a torrefação e o resfriamento. Na secagem, ocorre a liberação de água e compostos voláteis do grão. São mais de 900 compostos encontrados, tanto no grão cru quanto no grão torrado. É uma etapa lenta e a cor dos grãos varia de verde para amarelo. A partir daí, começa o processo de torrefação, propriamente dito. Nesta etapa, tem a liberação de grande quantidade de gás carbônico e também ainda a liberação de água e compostos voláteis. À medida que os grãos vão escurecendo pela caramelização dos açúcares, vai aumentando a quantidade de fumaça no torrador e o aroma vai ficando mais acentuado. A torra deve ser feita em fogo alto por aproximadamente 20 minutos. Temos que ficar atentos para que não passe do ponto de torra desejado. Se houver dúvida quanto ao ponto, abra o torrador bem rápido e verifique. Se ainda não estiver no ponto, volte ao fogo por mais alguns minutos ou segundos. Após a torrefação, o café vai imediatamente para a peneira, para a resfriação e evitar, portanto, a carbonização dos grãos. É um processo sucessivo e rápido que tem o objetivo de condensar no interior dos grãos as substâncias aromáticas responsáveis por aquele cheirinho gostoso do café e também pelo seu sabor. Vocês estão observando que eu estou aqui mexendo rapidamente e vou fazer isso por cinco minutos para que o café resfriba. É possível se ter três tipos de torra. A clara, a média e a escura. A torra clara, ela preserva mais os óleos aromáticos e acentua mais a acidez da bebida. A torra, a média, ela preserva também os óleos aromáticos, mas acentua o sabor e o aroma. E a torra escura, ela fica com aspecto oleoso, podem ver que está brilhando. Então, ela perde os óleos aromáticos, a bebida fica menos aroma e a bebida mais amarga, chegando, às vezes, até ficar com a distingência. Feito isso, é só moer e aproveitar todos os aromas e sabores do seu cafezinho. A gente faz um intervalo rapidinho agora, mas fica comigo, porque no próximo bloco seguimos falando de café. A expansão do Conilon lá no Vale do Rio Doce. É num minutinho. Você já deve ter ouvido falar que o café Conilon é de pior qualidade em relação ao arábica. Essa história vem do início do cultivo dos grãos aqui no Brasil. É que o Conilon era cultivado como uma alternativa ao arábica e, para isso, ele tinha uma colheita antecipada, com os grãos ainda imaturos. Essa prática fazia com que a bebida, de fato, tivesse o sabor um pouquinho mais amargo, mas isso já mudou bastante com a aplicação de técnicas de manejo, de beneficiamento, muito estudo nessa área. E o café Conilon tem ganhado espaço em qualidade e em valor agregado. No Brasil, o Espírito Santo é o estado que mais produz café Conilon, cerca de 75%. Mas aqui em Minas Gerais, no Vale do Rio Doce, essa produção tem crescido a cerca de 30% ao ano. O café Conilon se desenvolve bem em regiões mais quentes, de média a baixa altitude. Isso tem atraído os produtores, além de ter um manejo mais simples e ser mais resistente a pragas. Quanta história tem por trás de uma xícara de café? Se a bebida significa mais energia e conforto para quem a consome, para quem a produz não é diferente. Café é sinônimo de prosperidade. Minas Gerais é o maior estado produtor do grão do Brasil. Por aqui, ele é cultivado em diversas regiões, inclusive naquelas menos prováveis, como o Vale do Rio Doce. Em geral, o café é uma planta de altitudes maiores e climas mais amenos. Mas o tipo Conilon se adaptou muito bem na região, garantindo renda para muitos produtores que antes precisavam migrar para conseguir sustentar a família. Como o Sr. Valdeci, que durante muitos anos deixava mulher e filhos em água boa para trabalhar na colheita do café Conilon no estado do Espírito Santo. Nessa lida, foi adquirindo experiência no cultivo, trouxe sementes e começou uma pequena produção ainda na terra do seu sogro. Em poucos anos investindo na cultura, conseguiu comprar o seu próprio pedaço de chão e viu a vida melhorar. Eu fui trazendo a semente de lá, aí eu mesmo fazendo minhas mudas, aí eu plantei, aí eu consegui comprar essa terra. Eu paguei ela só com dinheiro de café. E hoje eu já trabalho para mim mesmo. Eu não trabalho para ninguém, não. E as coisas estão muito boas para o meu lado. A gente aqui, para você ter uma ideia, a gente buscava água lá dentro do rio, no balde para poder fazer a comida. Não tinha banheiro, não tinha água encanada, não tinha nada. E aí a gente foi plantando café e as coisas foram melhorando. Então hoje a gente consegue almoçar em casa, não precisa estar saindo com marmita fria para ir para esse resplendor, banhar café, não precisa os maridos estar largando a casa para o Espírito Santo. Então, eu não vou dizer que a gente ficou rico, não. Rico, não. Porque a gente não é rico, mas uma vida tranquila a gente conseguiu adquirir. E eu valorizo o trabalho da Emater nisso, que sempre que a gente precisou, o seu Luiz mesmo, nossa, é um pai. Assim como o Valdeci, vários agricultores familiares dos municípios de Água Boa, José Raidã, Santa Maria do Soaçuí, São José do Jacuri e São Pedro do Soaçuí, no Vale do Rio Doce, viram no Café Conilon uma ótima oportunidade. Tanto que de 2017 para cá, segundo dados da Emater, a produção do grão na região cresceu cerca de 30% ao ano. Em 2017, esses municípios tinham juntos 62 agricultores familiares na atividade. Hoje, já são 93, além de 5 produtores de maior porte, que também iniciaram neste ramo. A área plantada saltou de 135 hectares para 380, e a produção saiu de 3.600 sacas para 9.236 ao ano. Volume ainda muito abaixo para atender a demanda da região. Conforme a Emater, em Capelinha, que está próxima desses municípios produtores de Conilon, a demanda das seis torrefações que operam na cidade é de 4 mil sacas deste tipo de grão ao mês. Ou seja, ainda há muito mercado para ser explorado, o que deve incentivar muitos outros produtores a investir na atividade. É uma tendência principalmente de aumentar o número de pequenos agricultores, entendeu? E não de aumentar expressivamente a área com grandes produtores. Essa tendência não existe. São pequenos produtores que vão sendo agregados. Em média, 2, 3 hectares no máximo, entendeu? Não passa disso. São áreas também bastante reduzidas, bastante pequenas. Dá para conduzir tranquilo e dá para sustentar a família. Seu café Conilon em si, ele tem um custo de produção reduzido por causa da resistência que a planta tem. Então, com isso, eles conseguem ter um rendimento, pagar o custo e ainda ter um lucro. Produzindo assim, em pequenos espaços, Edivaldo está satisfeito com os resultados do Conilon. Conta que em apenas meio hectare, conseguiu uma alta produtividade, que na última safra lhe rendeu aproximadamente 70% de lucro. Quem quiser plantar e cuidar, dá lucro mesmo. Meu lucro aqui foi de 70%, tipo assim. De cada 100, sobrou 70% para mim, né? E não é fácil sobrar 70%. Trabalho até de tarde, até de noite, aqui dentro. É um prazer. É muito bom, né? Trabalhar, você ver o resultado. Não posso reclamar, não. Depois que eu passei a mexer com o café, foi só melhora. A Emater tem incentivado o cultivo do café Conilon na região, promovendo dias de campo e prestando assistência técnica direta aos produtores. Segundo o coordenador técnico da empresa, José Mauro de Azevedo, o Conilon é uma variedade de café mais rústica, por isso mais resistente a pragas e doenças. Além de se comportar bem, mesmo com volume reduzido de chuvas, que tem afetado o vale do Rio Doce nos últimos anos. E os produtores da região não estão preocupados apenas com a quantidade de café produzido, mas também com a qualidade. Com uma pós-colheita caprichosa, o senhor Adilson Melo conseguiu atingir 85 pontos no seu café no último concurso regional de qualidade do grão. Trabalhando com a família, pretende deixar esse legado para os filhos. Hoje em dia, o meu sonho aqui não é eu fazer um café bom, mostrar o meu produto que eu posso vender de mil reais, cinco mil, dez mil. Qual que é o meu interesse maior? É ver meus filhos que estão aí crescendo, que é meu sucessor, que eu espero que fique na agricultura, dar continuidade, porque a gente uma hora vai cansar, não vai ter forças para continuar. E além disso, a minha comunidade. E se depender da sua prole, a lavoura vai crescer e sempre melhorar. É, eu falei que é muito gratificante ver, tipo assim, o esforço deles com a gente, né, de estar também, e ele está passando o ensino que ele conseguiu com os pais dele, de estar passando, e a gente está dando continuidade mais para frente, aprimorando cada vez mais, né. Sonho em fazer faculdade, né, investir cada vez mais nessa área para estar voltando e estar ajudando aqui em casa, estar ajudando na lavoura, trazendo mais conhecimento para dentro de casa mesmo, e evitar até alguns gastos com pessoas de fora, né, com profissionais de fora, e a gente vai estar fazendo o nosso próprio trabalho. A gente encerra o bloco agora com um comentário de mercado do Gastão Goulart, e no próximo bloco a gente tem receita do bolo Brevidade, ó, delicioso e fácil de fazer. Olá, amigo produtor, amiga produtora, tudo bem com vocês? Os cafeicultores brasileiros deverão colher 50,3 milhões de sacas na safra 2022, como aponta o terceiro levantamento do grão para a atual temporada, divulgado dia 20 de setembro, pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Um aumento de 5,6% em comparação ao ciclo de 2021. A produtividade média também deve crescer e é projetada em 27,4 sacas por hectare, 3,7% maior em relação ao ano anterior. O Estado Mineiro, principal produtor de café do país, tem produção estimada em 22 milhões de sacas. No caso do Conilon, a Companhia projeta um novo recorde de produção, estimando um volume próximo a 18 milhões de sacas beneficiadas do produto. Acréscimo de 10,3% em relação à safra anterior. Além do bom desempenho, também é previsto um aumento diário, na ordem de 3,4%. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima. Abertura Abertura No último dia 5 de outubro aconteceu o Vale do Piranga Leite em Oratórios, um evento voltado para os agricultores, para os produtores de leite, que tratou sobre alimentação animal, sobre manejo do rebanho, produção de queijos. A região de Entre Serras da Piedade Alcaraça ganhou, no primeiro semestre deste ano, mais um incentivo para impulsionar a produção de leite e queijo na região. Ela passou a ser reconhecida oficialmente pelo governo do Estado como região produtora de queijo Minas Artesanal. Pensando nisso, a Emater, em parceria com a Epamig, Embrapa e Prefeituras Municipais de Ponte Nova e de Oratórios, promoveu a sétima edição do Vale do Piranga Leite. O evento reuniu mais de 200 produtores rurais dos municípios de Catas Altas, Barão de Cocás, Santa Bárbara, Rio Piracicaba, Bom Jesus do Amparo e Caeté. É uma excelente oportunidade, uma vez que nós temos três instituições, a Embrapa, a Epamig, a própria Emater, de levar uma informação de qualidade, de capacidade, de trocar ideias, trocar informações e aproximação da pesquisa e extensão em prol do nosso produtor de leite. Então nós precisamos fazer com que as nossas tecnologias cheguem ao homem do campo o mais rapidamente possível. E este evento faz exatamente isso. Ele busca toda a comunidade rural e repassa ela às tecnologias mais recentes. Como se produzir melhor, como você ter alternativas para a alimentação do animal. Aqui nós estamos tratando de uma edição que vai falar de produção de leite. Minas Gerais como o maior produtor de leite do país. Então é preciso que as empresas que cuidam disso em Minas Gerais, que é a Epamig, a Emater, façam esse tipo de evento e levem mais rapidamente aos nossos agricultores e agricultoras essas tecnologias para que eles possam aplicá-la rapidamente. Outro tema tratado foram as boas práticas para a produção do queijo Minas artesanal. A região entre serras da Piedade do Caraça passa a ser a décima região de Minas, reconhecida como produtora de queijo Minas artesanal. Para os técnicos da Emater, esse reconhecimento dará um incentivo aos produtores da região, pois eles verão o reconhecimento da sua história estampado no rótulo queijo produzido na região entre serras, da Piedade ao Caraça. Com a questão da industrialização, os agricultores muitas vezes deixaram aquele queijo que eles faziam, que a avó fazia, que era tradição, para fazer um queijo industrializado. Então, acho que essa oficina também traz isso, esse resgate, de levar esse histórico para que os agricultores possam se identificar também com o modo de fazer queijo que a família no passado fazia. Essa caracterização trouxe muita agregação de valor, os produtores estão muito satisfeitos porque a comercialização aumentou e nós estamos trabalhando a questão sanitária, a questão da legalização e não menos importante, talvez até a mais importante, que são as boas práticas da produção, que começa um trabalho desde a alimentação do gado até a produção do queijo em si. De acordo com dados da Emater, o Estado de Minas possui cerca de 7 mil estabelecimentos que produzem o legítimo queijo Minas artesanal, feito com pingo de leite cru. São mais de 3 mil agroindústrias no Estado, produzindo mais de 20 mil toneladas de queijo por ano. Os produtores da região também têm o apoio das prefeituras para a obtenção do SIM, selo de inspeção municipal que fiscaliza produtos de origem animal, garantindo que aquele queijo segue os parâmetros higiênicos sanitários vigentes e os consumidores têm a garantia de comprar um produto fiscalizado e de qualidade. Ponte Nova acaba sendo uma cidade polo, regional, mas a nossa economia gira muito também nas cidades ao entorno. Então, tanto os produtos dos municípios vizinhos poderem ser comercializados dentro do município de Ponte Nova, como também os produtos de Ponte Nova poderem romper as barreiras do município, o que vai gerar uma renda maior e geração de emprego para o município. E hoje a gente está recebendo aqui na nossa cidade esse evento, que é de grande importância. A gente vê a alegria do produtor rural em estar buscando conhecimento, troca de experiência. E a gente tem muito a caminhar ainda, isso é um processo que é lento, a gente está trabalhando em cima. E o produtor hoje já vê essa visão, que ele precisa também estar melhorando a sua produção. E com isso, a importância de um evento que chama muita atenção aqui na nossa região. E chegou a hora gostosa do programa. Hoje tem receita de brevidade, um bolinho super leve e fácil de fazer. Hoje eu vou gravar uma receita para o município rural. É uma receita de bolo brevidade e muito gostosa e simples de fazer. É receita da minha mãe, lá do interior. Os ingredientes são 5 ovos, 500 gramas de maisena e 200 gramas de açúcar refinado. O primeiro passo é tirar a clara das gemas. Em seguida, vamos bater a clara em neve. Agora vamos acrescentar as gemas. Vamos colocar o açúcar. O próximo passo é a maisena. Depois de batido, vamos levar para a forma. Em seguida, vamos levar para o forno, 180 graus, mais ou menos 30 minutos. Após 30 minutos, o bolo brevidade já está assado. Agora é só saborear. Minas Rural está acabando. Te agradeço a sua companhia. Te espero na semana que vem. Se você quiser rever esse programa, vai lá no nosso canal do YouTube, que aliás, tem uma versão exclusiva para quem nos acompanha online. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho